Quantos preços tem aí, Fio? Ah, tem 22. O povo tá louco, tá lotado, todo mundo dormindo no chão aí, senhor. Tá mó desumando, ele tá preso e mano, não é cachorro não, hein. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou, acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa, eles fodem de nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vão manter esses caras presos numa vida boa. Ele tem que se fuder, acabou. Acabou a porra, é a minha ideia.